Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Mais um programa feito com todo carinho e dedicação pra você homem do campo Pra você homem da cidade Esse programa tem um patrocínio especial que nos ajudou com o nosso galpão, com a casa nova do Sem Alambrado A Pino Sul, Madeiras Beneficiadas, que fica ali na rua 13 de maio, 1480, fone 3672 3548 Vai lá, um dos melhores preços da região, Pino Sul Nosso convidado especial hoje aqui no Sem Alambrado É um grande amigo que eu tenho, um cara que eu tenho uma admiração fora de série Que é o meu amigo Júlio Pereira Como é que tá, Julinho? E aí, Marcos, é uma satisfação mais uma vez Poder fazer parte do teu programa aqui no Lagoa TV Pra mim é uma grande honra, uma grande satisfação Que beleza Eu tenho uma experiência com o Júlio Que marcou pra mim, acredito que tenha marcado pra ele também Que a gente foi feliz e foi abençoado Eu não me lembro o ano daquilo ali, acho que foi em 96, Julinho Que nós subimos no palco do acampamento da Arte Gaúcha Pra defender um trabalho Dos amigos nossos ali de Iguaíba, porteiras do tempo Onde o Júlio declamava o início da música e depois na metade ali eu cantava a música E tivemos a felicidade de sair vitorioso daquele acampamento Foi uma experiência boa pra ti, meu amigo? Ah, foi uma experiência fora de série, né Marcos? Que coisa boa Compartilhar com os amigos e sair com a vitória Muito bom, né, Tchê? E pra isso aí, sem querer puxar o saco dele Que ele sabe da admiração que eu tenho por ele Mas ele tem um potencial bárbaro Parece que se transforma num palco Quando tem que dizer um poema É fora de série o homem O que que tu vai dizer pra nós aí, Júlio? O pessoal quer ouvir mais uma poesia Pode ser? Pega o violãozinho ali que eu sei que tu faz um ponteio Nossa! Não é pra mim, mano Não, mas só pra um fundinho Só um fundinho que pra... Madrugada, Campo e Lida De autoria do Júlio Pereira Sentindo o cheiro de campo E também da polvadeira Que levanta na mangueira Pondo na forma tropilha Zaina, bragada, tordilha Baio gateado e alazão Pois meu ofício é de peão Minha estampa nasceu pronta E a madrugada me encontra De pé e buçal na mão Isso logo após o mate que aquece a minha alma Quando a boieira com calma Lá em cima mete a cara E um novo dia dispara Com uma nova esperança Eu sigo nas minhas andanças Recorrendo o campo e pago Campeiro, sina que eu trago Desde piadas de criança O bingo vem de acabresto Ali direito ao galpão Ensílio, derrede-a no chão Desde potro é bem costeado Depois de bem ensilhado O laço e a colatada Quem me festeja a cuscada Prevendo o lido e trabalho Sigo bebendo orvalho Com gosto de madrugada Alço a perna Sai o tranco É mais uma camperiada Deixo pra trás a morada Deixo a prenda e o piar Sem ter pressa de voltar Pois a lida é quem determina Rio-grandense e chucra, sina Campeira e invejosa arte Pois curar e fazer a parte A evolução não termina Obrigado Que barbaridade E desse jeito Com esse fundamento Com essa coisa crioula louca Que nós vamos nos despedindo Deixando um abraço apertado A todos vocês E até o próximo programa Se Deus quiser Muito obrigado, Júlio Pereira Meu agradecimento a todos Amigo Marco Grande abraço